Oi, esse é o bonde da madrugada, a mulherada vem assim, DVD da Magedon, quem sabe canta? Fica colada em mim, fica colada em mim, oi quem sabe canta? Roçando em mim, roçando em mim, roçando em mim, roçando em mim, solteiro! Roçando em mim, roçando em mim, fica colada em mim, fica colada em mim, fica colada, vai! Roçando em mim, roçando em mim, roçando em mim, vem! Roçando em mim, roçando em mim, fica colada em mim, solteiro! Roçando em mim, 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 ro oi oi quando chega essa hora aqui no olimpo o clima tá gostosinho quem sabe canta hein vai roçando em mim 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 só quem sabe sia Andratiej de ge estou ela para o restante de mim roçando em mim roçando em mim Ó Dispi, ó Dispi, Ossaudenil, ossaudenil, ossaudenil. Fica tabulada em mim. Ó Dispi, ó Dispi, Ossaudenil, ossaudenil, ossaudenil. Ó Dispi, ó Dispi, ó Dispi. Meio mal de gostosim, Vem com molde da madrugada em cima de mim. Três, das quatro da manhã. Vou falar por favor, Imag 원� haftalabida, A MACHETON